Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, tá? E dessa vez é uma make azul. Acho que faz um tempinho que eu não faço azul. E eu procurei fazer com produtos de fácil acesso pra vocês, tá bom? Então eu usei sombras da Vult, do Boticário, só o pigmento da MAC que não é nacional, tá? Mas é fácil de substituir também, tá? Por outras sombras que você gostar aí. E é simplesinho de fazer também, é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a fazer. E eu espero muito que vocês gostem, tá? Então se você quiser aprender como é que eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Vou começar então rapidinho, gente, fazer o tutorial. Vou aplicar um primer, opa, vou aplicar um primer em toda a minha pálpebra. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto